O homem de fé não se vence Foi o cigano que leu sua sorte Disse que ele seria um homem bom Pra tornar nosso rio grande e forte Missão não se escolhe, é coisa de dom Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos pra mim e pro povo Ele faz da esperança a certeza que eu quero Henrique sua força, a volta que espero Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos pra mim e pro povo Ele faz da esperança a certeza que eu quero Henrique sua força, a volta que espero É ele o barco rural de verdade, é dele que eu tenho saudade É ele que faz a vontade, é ele Sem medo, ódio ou rancor, o bem se faz com amor E com ele a certeza que eu vou, com ele Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos pra mim e pro povo Ele faz da esperança a certeza que eu quero Henrique sua força, a volta que espero Henrique sua força, a volta que espero Henrique sua força, a volta que espero